Olá galera, aqui é o professor Raul Scannavina e vamos para o nosso tutorial definitivo de vetorização. Vou começar aqui com o software Photoshop. Para vetorizar, eu escolhi essa imagem aqui, olha só, vou entrar na internet e mostrar para vocês como a gente baixa. Escolhi o logotipo do Johnny Walker, eu costumo utilizar sempre esse logotipo, porque ele tem as cores simples, fundo preto, fundo branco e a cor preta. É bem simplesinho, eu começo vetorizando o chapéu. Então, olha só, vou fazer o download aqui, buscando assim, no Google, J-O-H-N-N-E Johnny Walker Logo. Então, eu vou enter aqui. Legal. Eu clico aqui em imagens. E, olha só, o segundão que aparece aqui é o que eu sempre uso. Ele tem 1165 pixels por 1600 pixels de largura. Aqui é de altura, né? 1165 de altura e... Errei de nome. 1165 pixels de largura por 1600 pixels de altura. Eu clico nele, uma vez. Agora, o Google está com essa interface diferente. Eu venho aqui para visualizar a imagem original sempre. Perceba que a gente amplia um pouco, ó. Quando a gente clica com a lupinha a mais. E, até para vetorizar, a gente precisa de imagens com um certo tamanho, uma certa resolução. A resolução, normalmente, é a resolução de tela, né? Atualmente, nós temos a resolução de tela em 96 ppi. E essa imagem precisa ser grande. Se a gente pega uma imagem bem pequenininha, ela vai ficar completamente estourada, pixelizada, quando a gente ampliar. E nós não vamos conseguir perceber todos os detalhes, quininhas, pontas, cantos, para poder vetorizar direitinho. E aí, o logotipo vai sair todo torto. Não vai ser aprovado pelo cliente. Então, para salvar aqui, eu vou clicar com o botão direito. E salvar imagem com. Uma outra dica que eu já aproveito aqui, para falar, é sobre a organização dos arquivos. Utilizem sempre, salve sempre seus arquivos, suas imagens, nas bibliotecas, olha lá. As bibliotecas, para quem usa o Windows 7. Nós temos as bibliotecas, documentos. Bibliotecas, documentos, imagens, músicas, vídeos. Então, direitinho, você fez um arquivo no Word, salve em documentos. Acabamos de baixar uma imagem, salva a nossa pasta de imagens. E assim por diante. Eu já tenho esse aqui, o salvo, ó. Imagens. Amostras de imagens. Olha só. Amostras de imagens. Essas são as imagens que eu utilizo durante as aulas, durante os cursos. Quem já fez curso comigo, já deve ter visto essas mesmas imagens. Eu fui juntando ao longo dos cursos, aí. Tá aqui, ó. Johnny Logo, ok. Maravilha. Então, eu não preciso salvar, eu vou cancelar. No caso, vocês cliquem em salvar. E aqui a gente já pode fechar. Eu vou abrir o meu Photoshop. Eu vou usar o CS5. Aqui, direitinho. Photoshop aberto. Vou clicar aqui na minha ferramenta mover. De praxe. É a principal ferramenta que a gente tem aqui no Photoshop. A dica que eu passo é, não tá fazendo nada no programa, vai pra ferramenta mover. Terminou de usar alguma ferramenta, volta pra ferramenta mover. Legal. Vamos abrir nosso arquivo. File open. Arquivo abrir. Já estou aqui, olha lá, no amostras de imagens, rapidamente. Por isso que também é interessante salvar suas imagens sempre nela. Nessas pastas da biblioteca, né. E aqui eu tenho o Johnny Logo, ok. E dou um abrir. Legal. Então, aqui eu vou começar com um zoom de 100%. Aplicando aqui, apertando o comando, CTRL 1. Fiquei com um zoom de 100%. Vou deixar a barra de espaço pressionada. Clicar e arrastar. Porque enquanto eu aperto a barra de espaço, eu tenho a ferramenta mão. Ferramenta mover. Maravilha. Então, trabalhando no Photoshop, a gente sempre trabalha com mão esquerda no teclado, mão direita no mouse e vice-versa para canhotos. Muito bem. Vamos começar aqui com o básico do desenho vetorial. Onde nós temos as ferramentas aqui, separadinhas na caixa de ferramentas. Começa com a ferramenta caneta. Onde eu sempre utilizo a primeira ferramenta caneta. Pen Tool. Tem a ferramenta de texto que faz parte dessa caixa aí. de desenho vetorial, porque as fontes agora são as fontes OpenType. Elas são fontes vetoriais. Ou então fontes PostScript, elas também são vetoriais. Temos as duas setinhas, seta preta e seta branca. Path Selection Tool, a ferramenta de seleção de demarcadores. E Direct Selection Tool, ferramenta de seleção de nozinhos de desenho vetorial. Aqueles quadradinhos e as hastes também. Para que a gente possa distorcer. Um pouquinho mais para frente a gente fala dessas ferramentas com mais detalhes. E eu vou entrar agora aqui nas ferramentas de desenho vetorial básico. Olha lá. Eu tenho a ferramenta de retângulo. Rectangle Tool. Onde eu clico e arrasto. E eu faço um retângulo. Mas por que foi feito esse retângulo preenchido de preto? Porque o importante está sempre aqui. Observar a barra de opções aqui em cima. Options Bar. Eu tenho aqui em cima, olha só. O primeiro ícone selecionado. Olha ali. Ele mostra Shape Layers. Então significa que ele vai criar, quando a gente desenhar, vai criar uma camada de forma na nossa paleta Layers. Olha lá que legal. Shape One. Criou uma camada aqui. Com a cor preta, desse lado. E essa parte cinza aqui, é uma máscara vetorial. Olha lá. Vector Mask Thumbnail. Então, é uma miniatura de uma máscara vetorial. Então o que significa? Que toda essa tela, essa área aqui do meu arquivo, está pintada com uma tinta preta. Como aparece aqui. E essa máscara vetorial está represando a tinta nessa forma retangular que eu desenhei. Quer ver? Olha só. Se eu anular a máscara com um Shift Click sobre a máscara, olha lá. Eu anulei a visualização da máscara. Perceba como a tela toda fica com tinta preta. E só a área que eu desenhei ali, o retângulo, aparecendo. Isso eu chamo de esqueleto de desenho vetorial. E aqui no Photoshop é chamado de demarcador, de path. Demarcador, caminho, etc. Então eu vou dar um Shift Click de novo na máscara vetorial para voltar a ativar sua visualização. Maravilha. Desenho um retângulo. Vou clicar o direito e vou desenhar um retângulo de canto arredondado. Mas eu quero trocar a cor. Atenção na hora de trocar a cor. Se eu chegar aqui agora e trocar a cor aqui nessa caixa Color, o que vai acontecer? Olha só. Vou mudar para vermelho para poder fazer o retângulo de canto arredondado vermelho. Porém, olha lá. Ele trocou a cor do objeto que eu já havia desenhado. Por que isso aconteceu? Por causa desse detalhe. Vou cancelar. Para isso, a gente precisa desligar esta corrente. Essa corrente mostra ali, set to change properties of target layer. Então, olha só. Se você setar, se você deixar pressionado, você vai mudar as propriedades da camada alvo. Da camada que está selecionada. Como eu não quero, eu desligo e mudo a cor. Coloco lá um verdinho. E eu vou clicar e arrastar. Percebam que se eu deixar, antes de soltar o mouse, se eu deixar o shift pressionado, clico, arrasto e depois eu pressiono o shift. Eu tenho um objeto com as proporções iguais. Olha lá. Portanto, um quadrado de cantos arredondados. Mas qual é o nível de arredondamento desses cantos? Está aqui em Radius. O raio de arredondamento do canto desse quadradinho é de 5 milímetros. E como é calculado isso? Ele pega mais ou menos aqui, da quininha da parte de cima até a parte onde termina esse ombro, essa distância tem 5 milímetros. Maravilha. Se eu puxar aqui uma régua, Ctrl R, coloco uma réguinha aqui onde começa a curvatura e uma réguinha, uma linha guia onde termina a curvatura. Esta largura e esta altura, 5 milímetros. É o raio de uma circunferência, a metade do diâmetro. Ok? Vou dar um Ctrl Z para voltar no tempo. Ctrl Alt Z, eu volto no tempo. E Ctrl R, eu desligo as réguas. Maravilha. Vamos continuar desenhando. Se eu quiser trocar a cor de um objeto, antes de mais nada. Este quadrado preto está muito estranho. Então, eu vou dar um duplo clique aqui, nessa caixa de cor preta. E eu troco para uma cor vermelha, por exemplo. Legal? Se eu quiser movimentar este quadrado, eu posso pegar a ferramenta mover e mover este retângulo, e não o quadrado. Este retângulo vermelho aqui para cima. Mover a forma verde, o quadrado verde, eu clico na camada dele e arrasto ele aqui para cima. Maravilha. Agora sim, vou continuar a desenhar. Vou pegar a ferramenta de elipse, vou trocar a cor. Perceba que, olha só, a corrente está desligada. Então, eu posso trocar a cor tranquilamente. Vou fazer um círculo aqui, roxo, milais. Olha lá que legal. Então, eu clico e arrasto, e percebo que ele está elíptico. Então, antes de soltar o mouse, eu aperto e mantenho pressionado o botão Shift no teclado. E aí, eu continuo podendo arrastar sempre em diagonal, para poder ver o tamanho do círculo que eu quero. Se você quiser, perceba que eu estou abrindo este círculo pela diagonal. Pela diagonal, olha lá. Reduzindo e aumentando. Se eu adicionar o Alt, além do Shift, o Shift mantém a proporção. Então, ele fica exatamente o círculo. Se eu pressionar o Alt, ele é aberto e fechado a partir do centro. Nesse momento, eu estou com o Shift e Alt pressionados. Isso facilita muito na hora do desenho. Uma vez que eu defini o tamanho que eu quero, eu solto o mouse primeiro sempre. Shift e Alt e depois. Maravilha. Vamos ver outras formas aqui. Eu tenho a ferramenta de polígono. Polygon Tool. Selecionei Polygon Tool. Dou uma olhadinha na barra de propriedades ou de opções. E olha aqui em cima que eu estou com seis lados. Posso trocar para quantos lados eu quiser. Maravilha. A corrente está ligada. Então, o que eu posso fazer? Eu desenho o primeiro, por exemplo. Clico e arrasto. O polígono já vem automaticamente proporcional com todos os lados iguais. Suas arestas aí. E já vem automaticamente abrindo a partir do centro. Eu vou deixar o Shift pressionado para que eu consiga ir girando o mouse. E eu consiga deixá-lo com a base reta. Olha lá. Então, eu solto o mouse primeiro. Solto o Shift depois. Legal. Para trocar a cor, duplo clique na cor. E eu ponho um cinza aqui. Maravilha.